Beleza, Breeze aqui de volta com mais um vídeo do EFootball 2023 Mambalho E nesse vídeo vou trazer pessoal a ficha aqui do Gonçalo Ramos que tá excelente, tá pessoal Deixou uma ficha bem bacaninha, melhorei ali a finalização dele, coloquei proficiência Ficou uma ficha bem bacaninha aí do Gonçalo Ramos, tá pessoal Curti demais e ele tem uma gameplay muito boa Gonçalo Ramos é um centroavante artilheiro de 1,84m, como vocês podem ver ali pessoal Destaque ali para os atributos dele, talento ofensivo 84 Finalização 90, velocidade e aceleração 80, força do chute 80, resistência 91, tá Vai jogar o jogo todo aí de boa Eu coloquei 12 no chute, 5 no drible, 9 na destreza, 7 em força nas pernas 3 em força na bola aérea e 1 na proficiência que é o contra-ataque, tá pessoal Ele fora do time fica assim, joga de SA e de centroavante ali também, tá Fica assim ele com 93, aí você coloca no time, seu time estando 100% ali Espírito de equipe ele vai para 96, tá, não fica no seu overall máximo que é 97 Se você quer overall máximo dele, você tira só um do, joga no sugerido, tira um do passe e distribui automaticamente Que aí ele fica 97, mas não fica com essa ficha tão boa aqui que eu fiz, tá 92 de finalização, ele quando você coloca ele no time Velocidade e aceleração vai para 82, resistência vai para 91 Muito bom pessoal, lembrando que também ele tem as habilidades de finalização acrobática Tem chute de primeira, tem o cabeceio, tem o toque de calcanhar, passo de primeira, chute com decolagem Mergulhar tiros ali, que tá a tradução aqui meio errada, mas no jogo é outra coisa que eu não vou saber agora de cabeça o que é pessoal Mas mergulhar tiros, se eu não me engano, é folha seca ou é chute com o peito do pé, não me recordo 100% Deixa eu ver aqui, é, não mostra aqui né, como é que é, olha lá É, é folha seca pessoal, isso aqui é uma folha seca né Então é isso pessoal, folha seca mesmo, mergulhar tiros é folha seca, beleza? Então tá aí, menino Gonçalo Ramos, o melhor treino para ele é esse galera, não tem outro, beleza? Espero que tenham curtido e gostado, nos vemos em um próximo vídeo, até lá, valeu e foi galera!